O projeto Universidade para Todos completa hoje 15 anos de existência. Eu vou conversar com o Rodrigo Trazi, que é um dos fundadores do projeto. Rodrigo, fala um pouquinho, explica melhor o que seria o projeto Universidade para Todos. Bom, o projeto Universidade para Todos é um cursinho para vestibular voltado para alunos da escola pública, que hoje está completando 15 anos e quando foi fundado, foi criado na época dentro da universidade, dentro do centro acadêmico do curso de administração, iniciativa de quatro estudantes na época, e que percebendo o sistema excludente e altamente competitivo de acesso à universidade, surgiu a ideia de criar um cursinho para alunos de rede pública. Nesses 15 anos já foram cerca de 4.500 aprovações na UFES, uma cidade. Nós tivemos vários avanços. Um deles foi a criação de turmas para deficientes visuais e auditivos, a interiorização, a saída da própria UFES mesmo, né? Porque a princípio ele funcionava só dentro da universidade. Então, com o passar dos anos, ele foi se espalhando por toda a grande vitória e também para o interior do estado. O Vinícius, ele é ex-aluno do projeto e hoje é professor. Vinícius, como é que você entrou no projeto? Entrei através da indicação do meu pai, ele tinha falado a respeito do curso, fiz a prova que foi um processo seletivo, que era um verdadeiro vestibular, fui aprovado e tive sucesso na segunda tentativa. Eu entrei no curso de História, hoje eu sou professor de aluno do curso, hoje eu sou professor do curso pré-vestibular, que mais aprova o Espírito Santo. E uma das milhares de beneficiárias do projeto Universidade para Todos é a Amália, que está no décimo período de direito e vai ser aí a próxima juíza, né Amália? Tomara, né? É o que eu espero. Vou estudar muito para isso. E para você, qual foi a importância desse projeto na sua vida? O que mudou? Bom, o que mudou é que, assim, você ingressar no ensino superior, né, abre muitas portas, né? Para mim, abriu muitas. Eu vim de uma família humilde, foi a primeira da minha casa a entrar na universidade e se não existisse o Universidade para Todos, eu não teria conseguido, porque a gente não teria condições de ter pagado um cursinho particular. Hoje o projeto Universidade para Todos comemora 15 anos, 15 anos de muito sucesso e dedicação, e quase 4.500 alunos que já ingressaram na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Todo esse sucesso deve-se a parcerias que o projeto vem fazendo com instituições públicas e privadas. E a Arcelona e tal é uma das grandes homenageadas da noite. O projeto Universidade para Todos, um ponto principal para o nosso apoio é porque ele versa em torno da educação, e a educação para a gente é base, né? Com relação a esse projeto, que está completo há 15 anos hoje, ele já propiciou a entrada de mais de 4.000 alunos na universidade. E um ponto importante é que no ano de 2004, dois anos depois da gente começar o apoio, a gente fez uma provocação para a Universidade para Todos, para incluir pessoas com deficiência dentro do programa. A gente percebe que está uma deficiência na base da acessibilidade, na base da formação educacional e na base da qualificação das pessoas, por elas não terem acesso a alguns tipos de ferramentas ou de tipo de oportunidade para se formarem. E o resultado disso foi que a gente implementou, ajudou a implementar o DOSVOX na Universidade Federal e em outras universidades, que permite às pessoas com deficiência visual poderem se formar na universidade. Então a gente percebe um programa sempre evoluindo, crescentemente, em número de pessoas e também em qualidade de educação. E educação é base para a gente, é tudo. A gente não faz nada para ter gratidão nem para ter reconhecimento, mas quando ele acontece espontaneamente, deixa a gente muito feliz como empresa, que é uma forma de resposta do tecido social e da sociedade que a gente se insere. Parabéns mais uma vez em nome de todo o nosso programa. Parabéns a você, que aí é o gerente de imagem, de marketing, comunicação e responsabilidade social da ArcelorMetal. E parabéns para a empresa, que sempre apoia esse tipo de projeto e que com certeza todos nós do Espírito Santo ficamos muito orgulhosos de ter ArcelorMetal aqui dentro do nosso estado. Nós também queremos agradecer, além da homenagem que a gente está recebendo, a Assembleia e a própria Universidade para todos os programas, e agradecer o Destaque Empresarial também que está sempre presente com a gente, independente do dia e da hora, vocês estão sempre presentes, trabalhando com essa questão, um grande afluente para a disseminação, para dar visibilidade a esse tipo de iniciativa. Obrigado a vocês também. Legenda Adriana Zanotto